Olá, esses são os principais acontecimentos do capítulo de hoje. Silveira e Amanda estão conversando. Silveira pede Amanda em casamento. Amanda diz que não pode aceitar o pedido de casamento do Silveira porque ela ama o Chico. Silveira fica furioso, com muita raiva. Amanda fica com medo. Silveira nota que Amanda está com medo dele e pede desculpas por ter se descontrolado. Amanda diz que desculpa o Silveira e é grata por tudo que ele fez por ela. Silveira desgrata. Por enquanto é bom, mas apenas por enquanto. E Silveira ainda diz para Amanda que não vai desistir dela porque ela é a coisa que ele mais deseja no mundo. E a Hilda encontra no escritório da Amanda uma carta como se fosse uma carta da Selena. Uma carta que a Amanda escreveu como se fosse a Selena. E a Hilda entra no quarto e diz o que significa isso, Amanda? Por que você fez essa carta? É como se fosse a Selena. Me diga. E a Amanda diz, me devolve isso agora? E a Hilda diz, primeiro me responda. Amanda, levanta da cadeira de rodas e arranca a carta da mão da Hilda. Hilda fica chocada. Hilda diz, como você pode fazer isso, Amanda? Você me enganou esse tempo todo. Amanda diz, essa foi a parte mais fácil. Você tem um coelho recém-nascido, é mais inteligente do que você, não é? É menos idiota. Eu, eu enganei todo mundo, enganei essa casa toda, enganei gente muito mais esperta que você. Enganei a cretina que pensa que é uma gênia da fisioterapia. Enganei os médicos da cidade toda. Hilda diz, para que isso, Amanda? Por que se fingir de inválida, para rir às custas dos outros, para se divertir? E a Amanda diz, se forém, isso prova que eu sou mais inteligente do que você, que a Lígia, que o Chico, que todos. Todos vocês são inferiores a mim, que que é, hein? Estão me olhando assustadinha assim, por quê? Está pensando que pode me ameaçar? Hein? Está achando que eu tenho medo? E Hilda dá um tapão com toda a força na cara da Amanda, que a Amanda cai no chão. Amanda no chão, diz, você me bateu. E aí Hilda diz, é pouco, uma bufetada é muito pouco, não deu para aliviar a repugnância que eu estou sentindo por você. Você não é humana. Hilda diz, como você ousa? Hilda ergue a Amanda, chacoalha a Amanda, diz, fica de pé. Fica de pé, fica de pé, porque eu quero ver você de pé. Amanda diz, você vai se arrepender. Hilda diz, eu não tenho do que me arrepender. Hilda diz, quem você pensa que é para falar assim comigo? Hilda diz, eu sou a mulher que recebeu nos braços a filha de uma prostituta e de um vagabundo. Eu sou a mulher a quem você deve tudo, até a sua própria vida, Amanda. Eu sou a mulher que tentou fazer de você uma pessoa boa. Eu te dei tudo, Amanda, tudo. Eu te dei o meu carinho, eu te dei o amor verdadeiro de mãe. Noites em claro, muita dedicação. A minha mocidade, a minha inexperiência. Hilda chora e diz, eu, Amanda, te dei o único amor verdadeiro que uma mulher pode dar para alguém. O amor de mãe. Eu te dei o único amor que você recebeu em toda a sua vida. E Amanda chorando, diz o meu pai. Hilda diz, o seu venerado pai comprou você daqueles dois miseráveis. Porque ele queria uma menininha de olhos claros como o dele. Por isso ele trouxe você para essa casa, Amanda. Por isso ele te comprou. Ele fez de você um brinquedo de corda que ele podia manipular. Como se bem entendesse. Mas o resto, o que uma criança realmente precisa para sobreviver, fui eu, Amanda. Eu que te dei. Eu dei a você, Amanda, todo o amor que eu tinha. Mas foi pouco. Porque as minhas armas eram o que? Um coração cheio de amor. A minha alegria, a minha mocidade. Eu estava lutando contra um inimigo muito perigoso. A péssima influência do tinoco. E o sangue ruim que você tem nas veias. Amanda chora jogada no chão. E aí o Dudes, eu fracassei, Amanda. Eu fracassei, Amanda chorando, diz o meu pai. E aí o Dudes, de que pai você está falando, Amanda? De que pai? Hein? E a Amanda, diz o meu pai. E o Dudes, o seu pai. Que pai? O seu pai de verdade sim. Porque se é que pode se chamar aquilo de pai. Ele te vendeu, Amanda. O tinoco, ele matou aqueles dois miseráveis. Sabe o porquê? Porque esse seu pai, de verdade, achou que tinha cobrado pouco por você. Ele quis mais dinheiro. Mas o tinoco não ia desperdiçar o seu rico dinheirinho. Achou melhor eliminar o casal. Porque seria um bom negócio. Amanda chora e diz, você sabia disso? Você sabia? Você sabia? E o Dudes, eu não sabia. Durante muito tempo, fiquei sem saber, Amanda. O seu incrível e querido pai, o adorado pai adotivo, me contou isso. Em uma noite que ele estava completamente bêbado. Em uma daquelas sessões de tortura que ele apreciava tanto, Amanda. E o Dudes, chora, Amanda também. E o Dudes, é, e o seu pai me fez uma observação. Quer ouvir? Amanda diz, não. E a Hilda diz, quer saber qual foram as palavras ternas do seu amado pai? Ele olhou para mim, você estava no meu colo. Ele olhou para você e disse, Hilda, eu tenho realmente um bom faro para negócios. Olha, no que se transformou aquele bebezinho imundo, sujo, filha de uma vagabunda e de um marginal da pior espécie. Olha, Hilda, até que eu paguei bem pouco por ela. Amanda grita, é mentira, é mentira, é mentira. Sai daqui, sai daqui, é mentira. Hilda diz, Amanda, você sabe que é verdade. Você sabe? É um momento muito importante na sua vida. É o momento de você aproveitar essa chance e parar de insistir nessa farsa chegar. Você está ouvindo? Sou eu que mais uma vez estou te dando uma chance. Uma chance. Amanda fica gritando, é tudo mentira, é tudo mentira. E a Hilda diz, agora eu vou sair daqui, eu vou para um lugar que eu possa respirar melhor. E a Amanda diz, não me deixa sozinha, por favor, não me deixa sozinha. Quem vai cuidar de mim? Hilda diz, cuidar de você, Amanda. Será que você conseguiu convencer até você mesma de que está inválida em uma cadeira de rodas, Amanda? E aí? Hilda sai arrasada e Amanda fica lá no chão chorando. E esses foram os principais acontecimentos do capítulo de hoje. O que vocês acharam? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto